Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria e chegou a hora de dar comida para esse povo né mano galera tá com fome eu preciso aumentar minha população e para aumentar a população não adianta tem que ter comida né tem que ter comida tem que ter água energia e tal mas a comida é o que mantém eles de fato vivos né o restante é combado ali com a saúde ali né e tem resultados positivos mas ter vários tipos de comida diferente também é muito bom para aumentar a quantidade de unit aumentando a quantidade de unit podemos fazer decretos que melhoram a qualidade de vida a qualidade de transporte de material entre outras coisas então a comida realmente é uma moeda de troca que vale a pena ser investido no jogo só que antes disso no episódio passado eu comecei a mudar minha frota né eu vou fazer o seguinte eu vou tirar esse cara daqui sim eu falei que não ia tirar mas eu vou tirar certo arrancar fora daqui e eu vou passar ele talvez para cá eu no momento eu ainda tenho é alguns pistões né mas já 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 vai dar problema certo a receita do pistão ela é um pouco complexa né ela não é tão simples assim né ela vai ferro partes mecânicas e eletrônico vai em baixa quantidade mas vai certo só o ferro que é um pouquinho né pesado ali mas vai então o que eu vou fazer vou colocar uma outra garagem aqui ó depois de veículos o nível 2 cadê aqui ó depois de veículos 2 acho que eu vou colocar ele nessa reta e aqui não cabe tá pegando na fábrica ali então vou por aqui ó colocar ele aqui já paga para construir já certo e vou puxar uma borracha daqui ó puxar a borracha puxar daqui acho que não né o jogo não permite na curvinha se ele não permite mas aquele deixa eu não tenho problema da passar por aqui por baixo e eu já entrega borracha aqui entrega rápida é como esse aqui já tá aqui e os caminhões não precisam passar tudo por aqui o único problema aqui é que a entrada de líquido é desse lado né esse é o maior problema aqui eu vou fazer o seguinte eu vou puxar até aqui por enquanto e eu vou colocar essa entrada de líquido eu vou colocar um armazenamento de líquido aqui ó pode ser pequeno não tem problema que eles enchem rapidinho isso aqui é só para gerar o diesel né para para fazer esse troço aqui funcionar e vou conectar ele aqui ó dessa forma aqui é diesel pode manter cheio em prioridade normal e paga para construir para ir paga para construir e esse aqui eu vou ter que mudar agora eu poderia até passar ele por cima né acho que é até melhor não tem muita necessidade de passar por cima não porque aqui atrás dos caminhões não vão ficar passando eu vou puxar daqui direto e se ele encaixar aqui encaixou perfeito certo essa área aqui não importa muito não essa área aqui atrás aqui eu tenho três espaços e os caminhões conseguem passar se eles conseguem passar aqui ó então eles conseguem passar aqui certo então aqui eu já fiz entrega aqui automática de borracha é vamos começar a fazer agora eu vou fazer mais seis caminhões né para completar ali sem um dois três quatro cinco seis seis sete oito nove dez certo e aí fica faltando seis aí eu vou começar a fazer as escavadoras grande então vou colocar uma aqui já na sequência e aí depois a gente dá continuidade a entrada tá toda automática aqui do material eles vão começar essa troca vamos comprar mais vidro aqui um dois três quatro cinco seis só dá para comprar seis e aí dobra o preço então vou comprar até seis ficou 140 de vidro tá não manter vazio aqui não manter vazio pronto e eles vão dando continuidade acelerar o jogo aqui tá na velocidade lenta né para que as coisas aconteçam e começa a sair os caminhões aí aí beleza tem diesel tem borracha tem material mas o que vai faltar aqui já já vai começar a acabar para minhas peças de veículo mas por enquanto ainda tem 712 deixa gastar quando acabar eu faço aqui a troca aqui troca isso aqui por uma fábrica e do entrada do material para fazer esse negócio aqui funcionar provavelmente tem sobra provavelmente não né tem sobra aqui ó de de cobre e de borracha e aí eu faço duas fábricas produzindo aqui igual tô fazendo aqui ó partes mecânicas e e eletrônicos e deixa né no esqueminha aqui porque tem uma área aqui dentro ainda que dá para usar os caminhões na verdade eles vão chegar até aqui né na pior das hipóteses eu tiro o o armazenamento de ferro daqui põe lá para lá mas tudo bem por enquanto tá dando conta aqui porque eu quero começar a mexer com a outra parte da comida ó tem um monte de caminhão parada aqui deixa eu tirar aqui uns 5 aí que a galera que pega aqui o o carvão né eu descobri uma mina de carvão lá no mapa mundo que ela tá aqui ó eu acho que eu vou fazer os reparos dela e talvez já vou começar a trazer carvão de fora apesar de ter muito carvão é escavar o carvão ali naquela área ali tá me atrapalhando muito e já tá ficando complexo já eu tenho carvão bastante ainda no resto do mapa mas ainda não consigo chegar lá de maneira fácil então acho que eu vou iniciar os reparos aqui sim vamos fazer isso aqui deixa eu ver se tem espaço aqui para trazer para cá o material talvez não tenha ó tá vendo aqui ó tem recicláveis aqui mas o reciclável é muito caro vai muita gente para para trabalhar nessa aqui não é um bom momento para colocar isso aqui ó vai 45 pessoas é muita coisa não dá para colocar isso aqui ainda eu vou jogar isso aqui fora que tá me atrapalhando vou descartar certo esses aqui eles vão usando aos poucos eletrônico também eles vão usar equipamento de laboratórios ou o cimento eles também usam seu habilitar e aqui eu posso colocar aqui ó ligado a importação para trazer em cimento para cá bom e aí vai tirar de lá em prioridade 1 né eu não preciso jogar fora o petróleo cru também ó já tiraram já inclusive esse aqui eu posso jogar fora esses tijolos pode descartar e o restante eles vão tirando aos poucos o material de laboratório também posso habilitar entrega automática aqui ó liga importação para cá eles vão trazer também e aí eu vou livrando essa área aqui certo quanto isso vai acontecendo vamos aqui em cima que eu quero começar a trabalhar com as fazendas e o mano tem espaço agora hein agora tem espaço de boa para movimentação então vamos trabalhar com fazendas irrigadas é claro né e eu queria já começar vou puxar daqui ó puxar mais ou menos daqui porque aí o espaço fica livre ali ó então eu vou colocar uma fazendola aqui uma e aí vou dar uns três de espaço no meio né para passar algum caminhão caso precise duas tem três espaço aqui não tem dois aí agora tem três duas e tem três espaços aqui três faltou linhas de simetria no jogo né tivesse linhas simetria seria interessante e quatro será que cabe seis cinco cabe seis beleza não vou ficar muito perto da beirada não e cada fazenda dessa aqui vai ter um trabalho específico né já a gente vai começar a entrar nisso aí aqui um dois três de distância bimba pronto certo vamos iniciar esse processo aqui primeiramente água né vamos começar com a parte da água eu posso pagar para construir e depois pausar as fazendas né não tem problema nenhum que aí já vai reabastecendo os meus estoques de peças de construção então paga para construir certo e depois pausa tudo para que a população vai desabar né depois que eu fizer isso aqui aí construiu tudo pausa tudo agora a beleza na situação atual 10 de 49 de pessoas agora vou começar a trabalhar a parte da irrigação disso aqui onde é que tem água aqui nessa área certo já ficou bem em cima da área da água aqui né eu vou fazer o seguinte eu vou pegar daqui de trás é que depois talvez vai fazendo aqui mas eu vou fazer aqui umas duas bombas d'água provável que seja o suficiente e uma e duas bombas d'água aqui pode pagar já para construir eu posso pausar isso aqui e pronto para não ninguém trabalhar ali e aí que que eu vou fazer eu vou entrar na pesquisa e vamos começar agora a debulhar aqui os grandes armazenamentos né temos aqui ó armazenamento grande certo depois tem outro né esse aqui é o grande um depois tem o grande dois aqui ó e aí depois é o último né grande dois o armazenamento grande dois é o último e esse armazenamento aqui é interessante dele é que ele ocupa aqui deixa eu pôr para pesquisar ele aqui aí depois eu acho que dessa ali eu vou precisar de sal que eu vou começar a mexer com a parte da da cozinha mas eu já tenho vamos colocar agora as pesquisas na sequência fazenda de galinha pera aí desalinização por enquanto não já tenho aqui o sal fazenda de galinha Ok e aí da parte de comida o plástico depois vai entrar também né mas eu acho que o mais importante agora salsicha eu não consigo fazer fruta eu preciso descobrir cana-de-açúcar eu preciso descobrir canola eu preciso descobrir a fermentação também entra na parte da comida né biodiesel e eu não tinha pesquisado ainda o cultivo de soja porque eu achei essa é verdade cultivo de soja ele ficou na quarta ele não percebe tá bom essas pesquisas por enquanto tá bom porque se eu tô indo para parte da alimentação então já vamos colocar aqui ó produção de salgados e embalagem de alimentos que nós vamos já pegar nessa direção Capitão da Indústria um jogo que a cada pesquisa ele te abre um um leque muito grande de opções e aí você pode acabar ficando estagnado porque você não sabe para onde ir então o conselho que eu dou é foca nenhuma coisa e vai até o fim e tá não fica pingolando de um lado para o outro não senão você não sai do lugar certo então aqui eu vou ter duas bombas eu vou esperar terminar preciso do armazenamento grande e aqui talvez até caberia outra fazenda não não cabe eu quero deixar deixar esse espaço aqui lateral mesmo pelo menos por enquanto e aqui nós vamos trabalhar com tutos dois por enquanto depois vai melhorar né então para cada um deles vai ter um buffer certo iremos trabalhar com buffers daqui para frente sem parar então armazenamento de fluido dois aqui eu vou deixar um espacinho eu vou deixar um espacinho e vamos ter vou fazer assim ó vou colocar um aqui e um aqui dessa forma e aí vai o duto aqui e o duto aqui já já vou falar sobre os fertilizantes tá que eles tem algumas peculiaridades aí que é interessante comentar então é um dois opa esqueci de segurar o shift 3 4 5 6 puxar um duto 2 aqui com 3 de altura a partir desse ponto vai longe agora hein vou só esticar aqui um 1 2 3 4 você não quiser que ele vire para os lados tá só você segurar o shift ó que você não segurar ele fica procurando um caminho só que você segurar o shift ele vai ortogonal ou só apertar o shift uma vez né se você deixar marcado aqui ó e aí não fica tem que seguramento tem que segurar aí ele vai ortogonal ele vai linha reta até aqui ó e o de água é este aqui né e até aqui ó e vai encaixar aqui encaixar agora aqui um por um com dois de distância né para ter uma curvinha ali bem suave pode ficar com essa aqui gasta quatro se eu deixar um de distância se eu colocar direto em cima gasta três se eu colocar dois de distância e colocar aqui ó ele gasta três também mas tem uma curva mais suave certo um de distância ele gasta quatro se colocar mais um para cá ele gasta três só que ele faz uma curva menos certo aqui eu tenho as entradas de água já o armazenamento tá quase terminando a pesquisa e eu vou passar logo abaixo eu acredito que dá para passar um abaixo a parte do deixa eu ver se ele vai permitir vai permitir sim então eu acho que eu não vou puxar eu vou puxar o contrário eu acho fertilizante faltando unit tá acontecendo aqui e deixa eu ver tem alguma coisa que tá com unit ativado e bora quando começar a fornecer a comida o único vai explodir tá acho que dá para tirar o impulso de saúde por enquanto vamos ver eu tô com 20 vou tirar o impulso de saúde aqui até começar a fornecer a comida aí porque aí o onde te volta ao normal acho que caiu para 15 a saúde ficar para cinco quer dizer Oi e aqui vai ser o seguinte para cada um desses aqui eu vou fazer uma plantação específica por enquanto eu não vou é focar muito no 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 fertilizante que o fertilizante ele é um pouco complexo porque ele gasta muito o tempo inteiro e tipo o fertilizante ele é mais para quando você quer mais para frente no jogo economizar espaço né espaço aqui nesse momento aqui não é um problema para mim né só porque que o fertilizante ele é feito para economizar espaço porque você aumenta muito a fertilidade de um solo né pode podendo chegar até 140 com o fertilizante 2 né o fertilizante um você vai até 120 o fertilizante orgânico você mantém 100 por cento certo eu essa é a função dos três fertilizantes manter o solo em 120 e 140 por cento a única diferença entre o fertilizante 2 e o fertilizante 1 é que ele o fertilizante 2 ele consegue manter o seu solo em 140 por cento e o fertilizante 1 e 120 por por cento mas os dois consomem no mesmo rei ti então fertilizante 2 ele é caro certo e ele não tem nenhum benefício a mais do que além desses 20 por cento a mais de fertilidade então pode ser que nenhum mid game aí não seja interessante fabricar o fertilizante 2 é melhor ficar com o mesmo e manter ali o solo ali em 100 por cento para não gastar tanto assim até mesmo porque tem as rotações aqui né que nem por exemplo essa primeira fazenda aqui provavelmente eu vou plantar trigo e eu quero fazer pãozinho então se eu colocar aqui ó quatro plantações de trigo dessa forma é certo o jogo tá me avisando ali que minha média mensal vai ser de 47 é de 4, na verdade eu tirar pausa aqui e aí ele tá mostrando ali que a minha estimativa daqui seis meses é de colher 57 trigos porém eu tenho um debuff quando eu faço isso aqui certo quando eu faço isso aqui se eu colocar cadê tá pausada ainda não tem estatística ainda né mas eu tenho um debuff por fazer não por não fazer a rotação é de colheita e aqui o equilíbrio da fertilidade ó vai equilibrar em 47,5 por cento o que que isso quer dizer quer dizer que eu vou colher metade do que do que eu deveria tá colhendo certo então não adianta muito você querer colocar tudo aqui de uma vez a não ser que você tenha fertilizante suficiente para manter isso certo então qualquer minha ideia aqui eu tava pensando eu vou usar o fertilizante um por enquanto que eu tenho bastante aqui já sendo produzido certo e vou colocar provavelmente aqui ó um armazenador por favor eu já tenho os armazenador grande acho que eu vou colocar um grande aqui já de fertilizante viu aqui armazenamento 3 calma deu falta de água deixa eu pausar ela aqui por enquanto que ainda não tá saindo deixa eu terminar todas as coisas aqui eu vou colocar aqui ó um armazenamento grande aqui certo esse armazenamento grande ele vai pedir fertilizante 1 por enquanto e pode manter cheio tá a vantagem além dos armazenamento grandes para quem não percebeu é que por exemplo aqui ó a granel ó ele tem esse tamanho aqui ele é quatro ele vale por quatro desse aqui ó um dois três e quatro porém o armazenamento dele é 50% maior tá ele cabe ali ó 2160 certo o que que é 2160 são quatro armazenadores dois dois mais cinquenta por cento então ele ocupa o mesmo espaço e acumula cinquenta por cento mais produtos tá então vale a pena utilizar usar o pai o x aí então vamos botar para construir isso aqui de entrega ué ah eu não tenho unit eu preciso desse decreto aqui de muita comida dois certo porque eu vou começar a começar a produzir muita comida de fato é eu vou tirar esse impulso agrícola e pode tirar questão mesmo eu não consigo fazer as pesquisas calma aí que a gente vai regular isso aqui até o final do episódio fica tranquilo é certo e daqui vamos puxar dutos dois dois de altura né porque o três eu já tô usando e vai vir daqui fazer essa curvinha bonita e aqui peraí que eu tô tentando encaixar ele aqui embaixo aí consegui e aí eu vou voltar com ele para lá segura o shift e vai certo que aí eu posso por aqui ó e clicando ó lá ele vai vir na linha reta até onde eu quero que seria aqui encaixa aqui e aqui eu faço a mesma coisa ou seja para manter todas essas aqui fertilizada vai coisa né vai coisa aqui para manter tudo mas eu quero só deixar o layout pronto não preciso construir tudo isso aqui a parte da água tem que fazer é claro né para manter irrigado pronto agora eu tenho unit paga aqui e pode começar a trazer o fertilizante para cá deixa eu ver como é que tá aqui meus caminhões e meus tratores vamos ver como é que tá a situação já tem os caminhões já beleza já tá chegando nos tratores já e depois eu vou começar a fazer tratores ó começar a trocar minha frota de tratores para melhorar isso aí e depois eu vou continuando trocando os caminhões certo dessa forma a gente troca a frota uma frota mais eficiente ó já tá começando a aparecer comboio de caminhão amarelo beleza agora eu preciso fazer a parte da água né e a parte da água vamos começar deixa eu primeiro pagar este aqui eu vou pagar ele até aqui ó entrega rápida certo porque porque o trigo eu quero manter o trigo dessa maneira aqui tá porém mantendo o alvo aqui da frente essa barrinha aqui é só para o fertilizante tá essa barrinha ela só vale para o fertilizante se eu colocar aqui o alvo aqui é de 100% que que vai acontecer vai usar fertilizante para manter o solo em 100% certo é para isso que ele serve essa barrinha que desliza aqui embaixo se eu colocar aqui se a fertilidade chegar 70% ele não usa mais fertilizante então vou manter em 100% esse solo aqui e vou puxar a água para cá agora né tem que pagar este aqui entrega rápida e pagar essa tubulação aqui de água que vem de lá para cá peraí tem que pagar aqui também ó entrega rápida aqui também né tem que pagar este fertilizante aqui ó e aí eu vou aos poucos eu vou esticando essas plantações e vou deixando cada vez mais eficiente minha produção de alimentos aqui por enquanto eu não vou fazer a tubulação de e as outras tubulações tal só vou fazer a da água aqui em cima agora e ela tá separada em sessões né e eu também tenho que esperar repor minhas peças não posso também nessa loucura sair pagando tudo de uma vez depois faltar ó aí aqui eu vou usar o armazenamento 3 de líquido de fluido eu acho que dá quase hein queria plugar nos dois tá bom tem problema não eu ponho aqui mano saber vou desplugar aqui sim vou colocar aqui e vou tirar essa bomba daqui sim que eu tô maluco desconstrução rápida entrega rápida constrói aqui ó pronto aí ficou bonito tira pausa gastei tudo meu unit naquela brincadeira ali agora pode despausar já essa bomba para ela começar a encher e essa aqui eles vão... deixa eu despausar aqui que eles vêm construir né pronto certo e tubulação Dutos que vai vir por aqui ó vou puxar por aqui e depois eu inverto a tubulação tá segura o shift aqui e vem dois aí ficou um pouquinho fora mas não tem problema não três até aí tá bom e daqui eu espeto aqui direto opa tem que inverter primeiro o tubo inverte aí agora sim ó dá para apagar esse aqui dá e esse aqui também dá aí ó coisa linda ó 2160 puxou para cá e aí aqui eu conecto esse final aqui agora ó que maldito ele não vai deixar eu conectar aqui eu tenho que tirar um das duas pontas tem que tirar essa aqui ó aí agora ele deixa entrega rápida certo e deixa esses aqui em modo de blueprint depois conforme eu for fazendo mais plantações eu vou botando esse troço para funcionar ó aqui ó o que que tá faltando aqui conectar o fertilizante faltou esse detalhezinho aqui ó aí ó coisa linda entrega de fertilizantes e pronto a água deve estar chegando aqui aí chegou tem água já aqui começando a chegar e vamos despausar esse cara aqui certo agora eu vou manter aqui uma um alvo aqui de fertilização certo de 100% que já tá agora no momento 99,47 né com isso eu tiro o esses debuffs de fertilização né apesar que se você vê aqui ó esses avisos aqui são os últimos avisos né que morreu sem trabalhadores 6% devido a falta de fertilidade e tal isso aqui são avisos antigos tá não tá mais acontecendo já isso aqui já já vai sumir essas esses avisos aqui e aí vai começar a sair trigo né já tá saindo ó tem três trigo ali ó e aí vamos trabalhar com esse trigo primeiro né preciso começar a fazer esse troço funcionar então se aqui vai sair só trigo e eu tô trabalhando com fertilizante aqui o tempo todo eu já vou plugar aqui eu não sei se o fertilizante vai dar tá provavelmente não né como é que você sabe quanto de fertilizante precisa que o fertilizante ele é consumido o tempo inteiro para manter a fertilidade né então o trigo ele consome 15,8 de fertilidade do solo né em um mês que que isso significa significa é por mês aqui ó 60 por mês o que que significa significa que é o fertilizante 1 aqui ó visão geral de fertilizantes ó ele me dá 2% de fertilização ele me dá então é só deduzir esses 2% né pelo pelo tempo que ele é utilizado então aqui fica 40 o tempo inteiro porque ele tá usando o tempo inteiro então cada vez que cai a fertilidade um 2% aqui ele renova e volta para 99.47 eu subi isso aqui para 110 por cento ele vai colocar ali ó 104 105 107 108 até 109 então voltar de novo para o 100% quero manter aqui a fertilidade para eu manter essa colheita aqui ó 60 certo a minha média aqui atualmente é de 9,7 por mês é o suficiente provavelmente não mas eu vou manter dessa forma que o pãozinho ele rende bem né então vou usar um armazenamento a granel virado para cá ou eu já deixo 3 de espaço aqui no meio para os caminhões passarem porque senão eles vão ter que ficar dando volta aqui se eu fizer toda a fabricação aqui vou fazer o seguinte ó não eles dão a volta pela frente vou colocar aqui ó armazenamento a granel pode ser o 2 mesmo não precisa ser trazer o trigo para cá já apaga certo esse trigo eu preciso processar ele no moinho olha lá a receita ali que tem no moinho por enquanto 16 trigo vira 16 farinhas e alimentação animal tá eu acho que eu já tô pesquisando o cultivo de soja e aí depois as próximas pesquisas já tá a de galinha aqui né cadê eu já tenho a fazenda de galinha já só que tem um detalhe eu acho que a fazenda de galinha eu preciso melhorar eu preciso de reputação 2 com esses caras aqui ó vamos lá no mapa mundi é esses aqui ó vamos aumentar aqui para 2 né deixa eles carregarem lá tá faltando trabalhadores ok morreu gente hein tá morrendo gente acho que eu vou decretar de novo a saúde ou tirar um decreto de sobrecarga por enquanto tá estável eu vou tirar os decretos de sobrecarga do caminhão certo vou tirar os decretos e vou decretar a saúde de novo o impulso de saúde acho que estabiliza assim eu não posso ficar perdendo trabalhador não ó o trigo já tá disponível aqui então o trigo isso é um buffer né então eu posso pegar o moinho e colocar ele por exemplo eu acho que passa uma tubulação aqui por cima não passa deixa eu ver se não passar tudo aqui ó 3 de altura passa mas ele passa aqui ó na lateralzinha da fazenda ele consegue passar ele não consegue plugar aqui mas eu acho que se eu colocar esse cara aqui ó eu acho que ele consegue plugar ali agora ó não consegue ir daqui ele tá tentando dar a volta por trás ó porque ele precisa apoiar em algum lugar deixa eu ver se eu pôr aqui ó se não der eu puxo mais pra lá ó é tá vendo ó ele tenta dar a volta como ele não consegue pôr um apoio aqui no meio ó ele não tá permitindo vamos pôr um moinho mais pra cá então agora que já foi né já tá cheio de trigo aqui deixa pra lá né vou pôr um moinho aqui ó se eu colocar aqui isso conta como buffer aqui não precisa de buffer de água né que consome pouca água e aí eu acho que eu consigo fazer acho que assim até melhor puxa aqui ó 3 de altura que é a altura da água né 3 e daqui ele vem tentar puxar assim ó coladinho pra ficar mais legal ó daqui pra cá e daqui é eu não queria que ele fizesse essa curva pra cá não se eu tirar um de distância ele já vai direto isso aí ó perfeito conecta aqui a saída granel e já paga os trabalhadores estão voltando aos poucos eu preciso agora né que vai sair mais comida preciso aumentar a quantidade de trabalhadores vamos começar a pagar aqui pra aumentar a população vamos aos poucos né pode pagar aqui e pode pagar aqui ó duas habitações subindo pro nível 2 dê comida ao povo gente vai ficar bem legal isso aqui hein vai ficar bem bacana já tá tomando forma ó saída da água aqui ó já tem 700 de água eu vou... eu vou manter essa... essa exportação ligada tá porque... se... se não tiver água mais perto lá pra pegar eles vêm pegar daqui na verdade não eles vieram pegar aqui em cima mas tinha água além... eu vou desligar a exportação aqui então tá pra eles não virem pegar aqui vou desligar aqui e aqui nós temos três saídas né alimentação animal certo... farinha que eu já vou fazer dois armazenamentos aqui esse aqui só vai produzir farinha né ele não vai produzir não tem milho aqui nessa plantação ah eu só esqueci de comentar uma coisa tá que... a respeito da fertilidade não é isso aqui que o trigo consome tá ele tá consumindo isso aqui porque eu não fiz rotação de plantio é importante lembrar desse detalhe né porque... se não... vão me acusar de passar informação errada não é isso tá eu tô fazendo de propósito colocando quatro de trigo ele vai consumir mais fertilidade tá mas porque eu também tô utilizando o fertilizante pelo menos no trigo por enquanto depois quando eu começar a expandir isso aqui mais pra lá talvez eu comece a fazer rotações que aumentem a fertilidade por exemplo o adubo verde só que aumentando a fertilidade quer dizer que eu vou ter uma safra menos tá mas por enquanto aqui como eu tenho fertilizante eu quero gastar o fertilizante ó inclusive tá sobrando um pouco aqui parece ó porque lá já tá cheio não tá enchendo ó tá enchendo então beleza por enquanto eu mantei assim caso eu veja que o fertilizante tá abrindo o bico aí eu troco certo mas por enquanto é isso aí vai começar a chegar mais gente aí pra trabalhar vamos pagar isso aqui beleza mais cinco pessoas trabalhando sobrou um trabalhador e eu posso puxar essa água com três de altura por que que ele puxou pro lado ah porque eu peguei de trás só tem que pegar daqui ó aí ó coisa linda três é a altura da água né eu determinei isso aqui e aí eu só vou puxando até pingolar aqui ó pimba ó como foi importante deixar esse espaço aqui no meio eu poderia ter deixado até mais um porque eu acho que agora os caminhões não conseguem passar aqui ó deveria ter deixado quatro né bom também não tem problema tá porque que eu posso fazer na próxima safra né na próxima produção ao invés de eu pegar outro cano e puxar daqui pra cá eu uso esse cano aqui né então essa área aqui ficou pra abastecer as duas produções certo aqui vamos colocar mais dois buffers de armazenamento a granel vou colocar coladinho aqui ó um e dois né daqui pra frente a gente só trabalha com buffers e aqui é eita aqui não é a granel não pô aqui é armazenamento que é a farinha daqui pra cá ou daqui pra cá tanto faz vou pôr aqui ó paga certo tem esse detalhezinho aqui né a saída aqui de o consumo né mensal do trigo é de 16 né por enquanto eu não tenho uma produção de 16 de trigo certo a minha produção mensal estimativa é de 9,7 se eu aumentar aqui pra 120 por cento vai aumentar pra 11,7 mesmo aumentando pra 140 por cento isso aqui não vai dar conta mesmo aumentando pra 140 por cento não tem como com essa com essa fazenda depois tem fazendas melhores depois se eu trocar aqui ó é bom que vocês já vão vendo se eu trocar aqui pra adubo verde vocês viram que diminuiu o consumo e se eu trocar aqui de novo a rotatividade aqui ó vai vai mudar aqui a fertilidade o consumo reparem que conforme eu vou tirando vai mudando a minha média mensal e eu não quero que ela mude eu quero que ela continue realmente alta tá mas se eu colocasse intercalar aqui outros tipos de plantação ou adubo verde eu vou consumir menos fertilidade do solo eu vou deixar 120 aqui porque é o meu limite atual e porque eu só tô adubando aqui né então eu vou deixar 120 mesmo que é o máximo eu acho que inclusive nem faz muito sentido você colocar abaixo do limite que o fertilizante permite eu acho que nem faz muito sentido isso porque ele vai estar consumindo fertilidade o tempo inteiro você vai estar gastando fertilizante à toa né pra manter uma produção acho que é besteira acho que é melhor é manter realmente no limite do fertilizante com a farinha em mãos vamos agora para unidade de cozimento onde eu vou transformar farinha e água a água aí de novo hein pãozinho então daqui certo vamos colocar esse cara eu acho que dá pra pôr até aqui viu porque aí eu consigo tirar a farinha e a água eu consigo fazer ele encaixar ali por trás colocar aqui vamos ver que eu consigo aprontar aqui ó eu vou remover esse cano aqui ó até aqui certo porque que eu tô removendo até aqui porque eu quero que ele tenha uma passagem três de altura eu quero que ele faça aqui ó por aqui por aqui na verdade até aqui dá pra ir né e ele encaixa lá embaixo não então é um pra trás ainda vou ver se ele encaixa aqui não encaixa ainda aí aqui dá ó certo e aí daqui eu consigo plugar daqui pra farinha e aí faltou aqui né aí aqui não como a entrada é aqui acho que dá pra pôr talvez daqui ó tô meio torto e daqui e daqui aqui ficou legal paguei continua entrando trabalhadores ó de forma orgânica né eu tô aumentando minha população e daqui eu vou ter opa tira aqui ó vou ter um pãozinho né pãozinho tá o pãozinho ele alimenta muito bem acho que é um dos que alimenta melhor a população e vamos determinar que ele vai ser trazido pra onde acho que aqui eu vou começar a usar essa área aqui de baixo ó vamos colocar aqui um mercado de alimentos todos os caminhões passam aqui eu vou até aumentar essa área aqui de despejo vou usar essa área aqui ó aí ó pra eles despejarem aqui pra ficar disponível qualquer coisa eu tiro o mercado daqui como é que tá minha fabricação aqui de caminhões acho que acabou o vidro né acabou o vidro vamos comprar mais 1 2 3 4 5 6 e aí dobra o preço chega e agora com o pãozinho ali eu faço um armazenamento né usei toda a frente aqui da fazenda pra fazer uma produção de pão armazenamento 2 vou colocar coladinho aqui eu não sei se eu coloco eu vou colocar aqui ó porque esse espaço aqui do lado não vai fazer diferença nenhuma paga pra construir e temos um pãozinho fresquinho armazenado eu ia mostrar pra vocês o valor do pão e voltei né peraí que eu vou mostrar aqui ó aqui o mercado de alimentos paga pra construir deixa eu colocar aqui pãozinho e pãozinho também tá o pãozinho olha aqui ó ele tem um valor ele alimenta ali ó um pãozinho alimenta 37 pessoas por mês um pão aumenta 37 pessoas por mês eu tenho um total de 1.103 pessoas então se eu fosse usar só pãozinho eu precisaria de uma produção mensal de 29 pães pra alimentar só com pão só com pãozinho a população inteira que eu tenho atual eu precisaria mensal produzir 29 pães 30 pães né eu precisaria produzir é sempre bom começar tem um determinado momento que você começa a fazer contas no jogo né a princípio você vai no automático né no famoso foda-se né mas depois você começa a se inteirar mais com as mecânicas do jogo e você começa a definir é padrões né que nem ó eu consigo produzir 24 pães aqui se eu tiver né farinha o suficiente se eu tiver 16 de farinha eu tenho 16 de farinha não tenho eu não consigo produzir os 16 de farinha porque eu preciso 16 de trigo e atualmente eu só consigo produzir 11,7 de trigo e aí o que eu falei para vocês daquela hora lá da parte de é de rotação de plantações o que que eu poderia fazer aqui que eu poderia não que eu posso fazer aqui eu posso por exemplo liberar aqui outro plantio de trigo certo outro plantio de trigo mas só que esse plantio de trigo aqui ele seria intercalado com adubo verde sem usar fertilizante trigo e adubo verde certo dessa forma vou soltar a pausa para iniciar o plantio deixa eu trazer a água para cá né se eu não trouxer água fica difícil entrega rápida vamos lá vamos já aproveitar e continuar aqui trabalhando com números água e água que entrega rápida certo essa daqui é para provar para vocês que o fertilizante ele é somente para você começar a economizar espaço num determinado momento do jogo porque as fazendas elas ocupam realmente muito espaço tá então os fertilizantes são uma maneira de você ter uma boa produção sem precisar de fazer outra fazenda certo então aqui ó eu consigo produzir 5,5 certo e aqui eu consigo produzir 11,7 somando os dois dá 17 né 17,1 17,2 é isso e eu preciso de 16 certo então vai tá sobrando um trigo aqui nessa produção se talvez eu trocar alguma coisa aqui ou diminuir um pouco essa fertilização aqui eu consigo estabelecer que a produção mensal vai ser exatamente de 16 tá então vem aqui coloco outro cara aqui ó né sempre importante ter os bairro Zinho de trigo vem para cá eu pago para construir esse aqui não tá usando fertilizante né esse aqui só tá com água e adubagem ó a diferença de consumo de fertilidade desse aqui esse aqui ele tá consumindo 10,5 só que ele não vai manter isso aqui é aí que tá o detalhe porque o equilíbrio de fertilidade vai ser em 76,8 por cento então isso aqui vai começar a cair tá eu vou deixar dessa forma para a gente ver até quanto vai cair para depois fazer os ajustes tá então vou sair aqui com uma esteira granel 3 de altura ela vai vir por aqui na verdade eu vou puxar ela daqui ó 3 de altura ela vem até aqui e daqui ela vai encaixar ali para levar o trigo pronto certo e aqui eu puxo daqui para cá ó ó como é zoado tá vendo então você procura o lugar onde vai gastar menos e ele tá teimando em gastar 5 né caso da altura será estranho deveria ter um lugar aqui onde ele onde ele gastaria 4 peraí deixa eu ver aqui vou remover um pouco disso aqui talvez seja a posição esteira granel 3 de altura até aqui ele consome 4 ó daqui ele consome 6 né vou tirar mais um aqui então aí 4 pronto e vamos fazer as entregas rápidas para a gente ter né uma produção constante de pão certo é muito pão a princípio é muito pão sim só que o pãozinho ele também tá aumentando o que o meu unit ó lá ó meu unit já pulou para 2.32 e agora eu posso voltar a pagar o decreto ó como é importante melhorar a questão dos alimentos né quando chega o momento certo no jogo também não dá para desde o começo você falar não já vou fazer pão já não dá mano infelizmente não dá você tem que seguir os passos direitinho para não se ferrar aí na manutenção no combustível então tem que seguir todos os passos né se você quiser dar uma adiantada na comida você até consegue mas é muito complexo que vai muitos trabalhadores até chegar lá ó que nem só tá sobrando 7 por enquanto para mim e eu tô deixando aumentar de maneira orgânica para base e aumentando aos poucos aqui ó caminhões vamos colocar aqui ó pimba menos 1,5 e eu ainda mantenho ali 1 mais 1 de unit por mês e eu posso fazer mais um decreto de 1 por exemplo mas por enquanto eu não vou fazer não deixa subir o meu máximo de unit ali certo e agora eu tenho comida para 17 meses e vamos continuar aumentando essa bagaça dessa população aprimorar paga aprimorar e paga porque que eu tô fazendo esse boom populacional porque agora meus amigos é sai da frente tá agora é sai da frente é a fábrica atrás de fábrica construção e precisa de trabalhador precisa de população e pau na máquina eu quero pagar lá para consultar arrumar a o carvão né importação de carvão vamos embarcar essa não não tem ainda deixa eu colocar aqui para colocar o material mina de carvão então ó começa a carregar e começa a carregar na verdade era o assentamento né que no próximo episódio eu vou fazer a parte das galinhas então eu vou carregar primeiro para o assentamento meus trabalhadores vão ir subindo né aos pouquinhos aqui eu posso até comprar alguns trabalhadores deixa eu ver aqui ó eu posso pagar aqui ó 10 habitantes eu pago 2,5 certo e vou na outra cidade aqui aqui ó 10 habitantes 2,5 não preciso esperar o farol fiquei com 32 trabalhadores o restante vai entrando na moralzinha eu coloco aqui os caras agora aqui ó embarcar tripulação fiquei com 3 trabalhadores negativo agora 2 né tá subindo bem na manhinha eu posso também fazer o boom populacional por aqui né que é o decreto populacional aqui de impulso de crescimento mas consome né unit então não vale muito a pena deixa crescer de maneira orgânica ou então usa o farol né eu lembro quando eu joguei da outra vez o farol tinha limite tá chegava um determinado momento que o farol não funcionava mais aí parece que foi removido isso ó já tá tudo pronto vamos levar para lá entrega para aumentar reputação 2 e eu poder comprar galinhas para eu começar a minha criação de galinhas e melhorar ainda mais a questão alimentar da minha população beleza eu posso chegar no máximo de 1320 população deixa crescer organicamente agora a gente se vê no próximo episódio ó já começou a sair as escavadeiras 2 a gente dá uma trabalhada com elas também no próximo episódio ó tá fazendo ó uma atrás da outra valeu falou o o o o o o o o